Música Só os irmãos de quebrada, vagabundo vai mais longe que a Nasa Tipo o rap das armas, baile de favela de copão na bala Olha como ela joga a raba, ela joga a raba Ela gosta de fazer no carro, como é danada Bola aí, tô na B, seus copem vazia, falo fura assim Bola aí, tô na B, seus copem vazia, falo fura assim Mondila, no pique pirata de vila, minha mãe quer mexer na mochila Ela sabe que os amigas de um dila Fora se o hype é o nog no mic, o que fazem pro like, dá dó de verdade Eu posso afirmar que o hip hop não blog, pra você que tá só de passagem Meio reto, no cat, nega mal, madrips, os moleque com a bag e sua bola explica Calça da Dix, cuidado com a Blitz, fogo X9, ligeiro com as bitch que só quer meu money Que pra ter eu tive que dar meu sangue E eles dizem ser de onde? Respeita meu nome Tô no game faz 10, e ainda tô jovem igual 10 Só costa gold desde graja a wax Tem muita história na minha sala do Armex Com a conta da empresa girando meu cash Troquei de jeans que meu bolso tá fete Eu tô sem limite tipo o meu Amex Quer falar de mim? Falar do meu rap, os político passa mãe coca que o Mac São os irmão de quebrada, vagabundo vai mais longe que a nada Tipo o rap das armas, baile de favela de copão na bala Olha como ela joga a rabo, ela joga a rabo Ela gosta de fazer no carro, como é danada Bola aí, tô na B, se os copinhos passarem, falo furecer Bola aí, tô na B, se os copinhos passarem, falo furecer Conta com a sorte pra ver o que acontece É zona norte, cê tem que conhecer Não vem na minha, não, não vem na minha Sinto de subida, rooftop em cima, da estratosfera eu já dei partida Essa é a minha vida e foi decidida, viveu o inverno na primavera Liga, tô com costa gold, pico zainbolt Esquito na verdana, mas é type bold Essa é pra quem programa, entende ação e curte Panteral me escama pra sair do load Na visão da trama, sou vilão com a grana na missão campana Vou virar isso hoje Não é mais um feat, tô em 2020 Entendi o limite, a da Caio Beat, eu sou o SPVC Sou o Sputnik, tô em 2020 Entendi o limite, meu rap na elite, eu só é ponto zip São os irmão de quebrada, vagabundo vai mais longe que a nada Tipo o rap das armas, baile de favela de copão na bala Olha como ela joga a rabo, ela joga a rabo Ela gosta de fazer no carro, como é danada Bola aí, tô na B, seus copinhos passaram a loufura assim Bola aí, tô na B, seus copinhos passaram a loufura assim Bola aí, tô na B, seus copinhos passaram a loufura assim Bola aí, tô na B, seus copinhos passaram a loufura assim Bola aí, eu não sou objeto descartável, certo? Só não me compara, cleptomaníaco, globo cinza Da seu vaco um crespo, sou muchach, o velho americano, latino Minha missão é decapitar racista e colocar no prato como é traje fino Amigo, mostra-me que esse é o parasita vida, é um jogo e você é o cassino Sigo fé na sua lado do Betfede, olho o gol do K-Pack, se eu é fulho é pet É olho o gol do K-Pack, te roubar o XS, ligou no modo, mandou desse teste e mire Cabrão, só fez o que disse aqui em Halle, sou firme, dali, 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 zé que não respeita a mulher Que se quer esse é o modo que derruba os inimigos Eu quero que se foder poucas ideias, tá louco, minha matira é só os lobos, tá bom perto A ZN, porra, 011 SP, é um CEP, sempre temo no corre do CASH Eu quero que se foder poucas ideias, tá louco, minha matira é só os lobos, tá bom perto A ZN, porra, 011 SP, é um CEP, sempre temo no corre do CASH Fica de olho no da Massaclan, levada rajada tipo Vietnã Duas danadas, pacadas na van, minha banca só ninja, pique de Kijan Salzinho, mal de quebrada, vagabundo vai mais longe que a Nase Tipo, tipo o rap das armas, baile de favela de cabão na bala Olha como ela joga raba, ela joga raba Ela gosta de fazer no carro, ó como é da inerda Olha como a louca tá danada, para, para, para Olha ela quicando na minha vara, não, para, não, para, não, para Só gostosa vem de casa, dá uma bunda na minha cara Só os irmão de quebrada, elas querem ficar pelada Olha que menina safada, ela quer tomar essa rasa Toma aqui, toma aqui, toma Eu atiro fogo, fogo espindo fogo, como um dragão do jogo É fatale de bom Vila poupa é indo, indo, vindo, só seguindo, só seguindo, nós tá ligado Da massa é nata, da nata, da nata, da nata, do cilha da puta Tô de copão na mão, vem dela dançar pelada Tipo o rap das armas, baile de favela de cabão na bala Olha como ela joga raba, ela joga raba Ela gosta de fazer no carro, ó como é da inerda Bola aí, tô na B, se os copem passar, falo furacê Bola aí, tô na B, se os copem passar, falo furacê Mano, cê não tá ligado, tio Aí tava aí meus parça lá, sossegadão De repente, chegou os cop, tio Entrou dentro da lan house, olhou pra minha tela Quis opinar na minha build, tio Você é tipo aquele aço do meu time Confia, 0 barra 10 que é o inib Te pego no teu primeiro deslize Se vim da vez check, tome cada minha elize Se dá chase no pai, que tu pira Impossível traquear os ratos de vila Eu dou fuga, mas é logo de Akali Porque dentro da fumaça, a caete não atira Trouxeram um celouro pra ignitar Aquele que brand bem devagar Liguei o TT e o I.O. da Fire Cê vem de inverno, eu vou de Rengar E quem quiser vir contestar o barão É tela cinza deitado no chão Eu vou acabando com teu castelo Três montanhas, mais um ancião Tem um camarada que tá guardado Mas já já ele sai da prisão Então grita liberdade, Micael Pego fora de posição Salzinho mão de quebrada Vagabundo vai mais longe que a nada Tipo o rap das armas Baile de favela de copão na bala Olha como ela joga a raba Ela joga a raba Ela gosta de fazer no carro Como é danada Bola aí, tô na B Seus copem passar, falou for assim Bola aí, tô na B Seus copem passar, falou for assim Rap nacional O que é a rapaz? Bola aí, tô na B E aí, tô na B E aí, tô na B E aí, tô na B